Queridos, bem-vindos a mais um vídeo da Transilvânia Girl, meu nome é Laura, sou uma rumena, moro em Milão e adoro português brasileiro. Bem-vindos aos novos seguidores e também um grande abraço para os nossos velhos amigos, antigos, eu adoro vocês. Obrigada pelos comentários de apoio que tenho recebido ultimamente, eu estou em quarentena, como vocês já sabem, que me seguem pelas redes sociais, no Instagram, eu mostro um pouco do meu dia a dia em quarentena, eu não saio de casa, aconselho a todo mundo que estiver vivendo este período de coronavírus de ficar em casa. O assunto é muito sério, é gravíssimo, só ficando em casa a gente pode se salvar neste momento, a gente também é uma comunidade que nos rodeia. Enfim, eu pensei em separar algumas dicas para quem está entrando agora neste período de quarentena. A gente está aqui em quarentena faz 10 dias, quase como eu falei, por isso eu tenho já um pouco de experiência, vamos falar assim, neste sentido. Se inscreva no meu canal para não perder vídeos novos, vai ter uma pegada diferente, gente, mas vou voltar também para os vídeos que vocês gostam, com certeza. Agora, neste momento, é muito importante compartilhar e documentar a nossa experiência com o que estamos vivenciando. O coronavírus na Itália é um dos países mais afetados depois da China. Enfim, é apavorante o que está acontecendo neste momento. Eu acho que vai levar meses e meses para voltar para um tipo de normalidade, que nunca vai ser a mesma normalidade de antes. As dicas que eu separei para vocês, seis coisas para fazer em quarentena. Na verdade, pensei em vocês que estão começando agora este período de quarentena. É muito importante destacar o fato que ficar em casa pode salvar vidas. Para ocupar o nosso tempo e ficar em casa, eu não vou falar para vocês, leiam, limpe uma casa, façam uma rotina do dia a dia, qualquer coisa banal, uma mesmice toda. Eu vou falar a verdade do que eu fiz. Nos primeiros dias de quarentena, eu errei muito, porque há aquela empolgação, nossa, eu vou ficar em casa. Então, eu dormia muito, acordava tarde e ia dormir muito, muito tarde. Então, as primeiras dicas é, mantenha uma rotina saudável de vida. Acorde sempre à mesma hora, no mesmo horário e vá para a cama no mesmo horário todos os dias. Mantenha essa rotina e você vai se dar muito bem neste período. Enfim, também é muito importante se vestir. Ao começar o dia, se vestir bem, apresentável, seja agradável para você, para quem está ao seu redor, para o seu namorado, para a sua família. Já dar um jeitinho na cara, mocinhas, moças, mulheres, se maquiem um pouco, né? Colocar um pouco de maquiagem, um batom, pantear o cabelo, acho que traz muita boa disposição. Me ajudou muito, eu acho que é um conselho muito legal para passar. Também se vestir de um jeito confortável. Olhem só, eu tenho uma camiseta e também tenho um leggings. Olhem só, meu leggings, não sei se dá para ver. É bem simples, eu adoro preto. E compartilho também os meus looks no meu Instagram todos os dias com coisas engraçadas. É isso, é muito bom. Eu anotei aqui no caderno para não me perder, porque tenho várias dicas. Sempre, no primeiro conselho da rotina, acordar a mesma hora, se arrumar, manter os horários das refeições. Não pule o horário da refeição. Tome café da manhã, almoço. É claro que o que eu fiz até agora é diminuir consideravelmente as porções. Eu não posso comer as mesmas refeições que eu comia quando trabalhava. Eu como muito menos, até fiquei sem vontade de comer, sem apetite, infelizmente. Mas agora está voltando porque tenho uma rotina mais saudável de malhar. Enfim, se vista de um jeito apresentável, eu já falei, é muito, muito importante. Vamos ver a segunda dica, a segunda coisa para fazer durante a quarentena. É começar um projeto novo. Acho muito interessante abrir aquela gaveta como um velho sonho. Não sei, de repente pode ser aprender alemão, aprender romeno, aprender italiano. Ou começar um novo canal no YouTube. Por exemplo, agora estou gravando vídeos para o segundo canal em italiano, que vai partir do zero. Vou convidar vocês depois que for lançado. Ou qualquer outra coisa, não sei, pode ser aprender a cozinhar, aprender uma coisa prática que pode ajudar você no dia a dia. É muito importante ter esse projeto diferente, que você nunca começou, mas sempre quis fazer. É ver, perceber que há pequenos, pequenos progresso todos os dias, pequenos passos. Número 3, estou aqui. Ligue todos os dias seus pais, seus amigos e o seu círculo de pessoas favoritas. Eu acho que ajuda muito. É muito importante manter a saúde mental, a saúde psicológica. Além da saúde física, que é importantíssima também, mas a saúde psicológica tem um papel essencial nas nossas vidas. Os nossos pais, embora a gente não pôde visitá-los, porque neste período não é aconselhável sair de casa. Não vamos visitar os nossos pais, mas vamos ligá-los. Oi pai, tudo bom? Vamos retomar aquelas... vamos voltar, aliás, para aquelas amizades que a gente deixou por falta do tempo, por falta da ocasião, por alguma briguinha bobinha, né? Porque as pessoas têm orgulho de pegar o telefone e ligar alguém e, olha, eu sinto muito por aquela coisa, como eu reagi a alguma coisa assim. Retome aquelas relações. Eu acho que me ajudou muito neste período ligar amigos, pessoas que não via no telefone faz anos ou meses. Eu organizei algumas lives, por exemplo, no meu Instagram, quase todas as noites. Então, com Samara, com uma contesta Anasta, com o Marcel, o nosso querido alemão que fala português também. Então, conhecer pessoas mesmo de jeito virtual faz bem para a alma, faz bem para a gente. Também manter o contato com os nossos pais. Número... acho que chegamos já ao número 4. 4. Limpe a sua casa todos os dias. É um assunto, assim, tenso, porque cuidados aqui na Europa, a limpeza, a gente faz a própria limpeza na casa. Não tem muito este hábito, como no Brasil, de ter uma empregada. Quem tiver dinheiro, tem uma empregada, né? Se diz assim, aqui até as pessoas que têm um bom estilo de vida, classe média, não acostumam ligar para alguém para arrumar a casa, porque, em geral, os nossos apartamentos são pequenos. São pequenos, então, as pessoas em geral, os italianos, são muito reservados, gostam de fazer tudo sozinhas. Pelo menos, é que eu vi, as pessoas que eu conheço fazem. Então, ter uma rotina de limpeza ajuda bastante. Claro que não vamos fazer aquela limpeza geral todos os dias, mas limpar um local, por exemplo, um dia o banheiro, outro dia a cozinha. Por exemplo, eu preciso limpar a cozinha duas vezes por dia, porque eu uso o banco da cozinha como escritório. Então, preciso fazer isso. E, às vezes, trabalhando de casa, ficando em casa o dia inteiro, a gente acaba trabalhando mais, porque não temos aquelas interrupções contínuas de break, colegas do trabalho. Então, a gente foca na limpeza da casa, no trabalho, mas também há muitas distrações. E vemos aqui o ponto número... Ah, esqueci qual ponto é. Número 5, acho. 5. Exatamente. O ponto número 5 é desligue a internet. Acho que você precisa dar-se duas, três horas de paz mental sem internet. A pessoa, as pessoas que ficam em casa como eu, no início, assim, abrem o celular, a gente segue um monte de pessoas, influenciadoras, famosinhos, atores, BBB, qualquer coisa, prefeito. Então, qualquer notícia que chega, prende a nossa intenção e a nossa atenção. Mas a gente tem uma vontade que é esgotável. A nossa energia é esgotável. Então, se eu gasto a minha energia com cada conteúdo, cada pessoa que publica alguma coisa, qualquer coisa, seja boa qualidade ou meme, porque a gente acaba se envolvendo com coisas sérias de qualidade, mas também coisas rasas. É muito importante desligar qualquer meme, a televisão, a internet e ficar assim em paz. Porque a gente lota a nossa cabeça de informações que não adianta ter tantas informações porque nos deixa parado. Às vezes, eu confesso, eu confesso, quando vejo tantos youtubers tão talentosos com conteúdo refinado, caprichado, conceituado, eu falo, nossa, muito difícil alcançar este nível. Depois, eu paro tudo, mas eu não estou perfeita neste momento. Vou melhorar, mas eu quero fazer. Então, acho que não sempre tanta informação é estar ligado, ajuda sempre, de qualquer jeito. Outra dica é ter uma rotina de exercícios. No início, pessoal, eu não malhava muito. Os primeiros dias de empolgação, assim, você começa sem muito planejamento. Depois, eu me dei conta da importância de malhar e fazer movimento, qualquer exercício físico. Aqui, eu tenho a minha bike de spinning. Fora, na estante, eu preparei um pequeno ângulo para pesos, malhar. Enfim, porque não posso nem sair para passear no parque. Durante a quarentena, os parques estão fechados. Para evitar que as pessoas se juntem muito e falem entre elas. A gente sabe que quando tem qualquer pequena permissão, qualquer pequeno atalho, as pessoas vão aproveitar para quebrar, para infranger a lei. Então, não é muito bom. A gente pode só sair para o supermercado e fazer comprinhas, depois voltamos para casa. Então, é importante fazer esporte de qualquer jeito, para jogar fora as toxinas, a energia negativa, para ter aquela dopamina e sentimento de bem-estar. Última dica de brinde, outra coisa para fazer, é brincar com as decorações na própria casa, na própria habitação. É muito legal. Se você tiver poucas coisas, mesmo assim, tente mudar alguma coisa, como um novo visual. Por exemplo, eu estou mudando a minha rotina de gravações de vídeos. Sentei no chão, num travesseiro, para não ficar gravando sempre vídeos em frente à estante aqui. O apartamento é pequeno, mas mudando de ângulo, a gente muda também perspectiva. Eu espero que vocês tenham gostado destes detalhes, destas dicas que eu compartilhei, que eu separei para vocês. São dicas que eu estou seguindo todos os dias. Eu acho que ajuda, melhora a minha vida, dá um toque de leveza. Enfim, um grande abraço para vocês. Se inscrevam no meu canal e me sigam no Instagram, Onde eu compartilho, eu organizo lives, compartilho a minha vida, aqui em casa, em Milão. Espero que vocês estejam saudáveis e fiquem em casa. É muito importante. Beijos!